Tiago Freitas Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Mas essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Mas essa tempestade o dia vai acabar E quando a chuva passar Quando o tempo abrir E abra a janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a investidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade o dia vai acabar E quando a chuva passar Quando o tempo abrir Quando o tempo abrir E abra a janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a imensidão Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu Eu sou o céu e o fim Eu sou o céu e o céu e o céu